Música Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama Meu bug, ela chama, te conheço, pijanha Loucuras que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama Meu bug, ela chama, te conheço, pijanha Você não nasceu pra namorar Mas com esse GT, de tatinha, nem me deu o clima da tega Ô moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu, que ela não é pira, ela é solteira Bebe, bebe, fica tega, joga esse popou pro afro Gostosinho demais, mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Ele é a crevida, gosta dos caras lá do copo Vou aplicar bebida, aplico chá depois do golpe Vou aplicar bebida, aplico chá depois do golpe O petiche dela é o de clock e de lagoza A cura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu bug ela chama, te conheço bem Você não nasceu pra namorar Louco, todas as que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu bug ela chama, te conheço bem Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Já ouvi lápis, né?